Hoje abri outra sem querer, putz E galera, como todos os sites aí de apostas, de abrindo caixas Você tem direito a abrir uma caixa de graça usando o meu cupom Ganhar uns créditos aí o suficiente pra abrir uns negocinho e tudo mais É só você vir aqui em promo code e aí você vai colocar DOG1337 Não é cachorro 1337, é DOG1337 E aí você vai ganhar um centavos de graça aqui pra abrir algumas caixas E velho, vocês vão ver que esse site é diferente de qualquer outro de abrir caixas Então vamos ver aqui o que a gente consegue fazer Mano, ó, eu tô com 312 dólares E velho, eu já vou começar insano Cê tá aí, Paulinho? Cê tá aí, Paulinho? Paulo, tá vendo essa caixa aqui, mano? Ela é 175 Não, mano, olha essa caixa Mano, a loucura me envolve, a loucura me envolve A loucura... Calma aí Mano Me profite Galera, simplesmente eu gastei 175 e ganhei 312 É muita coisa, meu Deus Oi A caixa do Donald Trump Tá lá embaixo Essa aqui? Cadê a caixa? Essa aqui? Ô, mano Não, não tem nem dinheiro pra ela, tio Vamos ver o que vem nela Vamos ver o que vem nela Mano, a caixa do Trump é cara, mas a caixa do Trump... Eita Paulo, eu tive uma ideia, mano Cê quer saber o que é loucura? Eu vou ver aqui no meu inventário E eu vou vender essas paradas aqui, meu Quer ver, ó Vou vender isso E vou vender isso Que agora... Olha o profite Eu comecei com 312 Fui pra 440 E agora eu vou abrir a caixa do Donald Trump, meu A caixa do Donald Trump, mano Vai Factor New? Meu Deus Carambit Vai vir faca, é faca, é faca, é faca, é faca É carambit, é carambit Ah, não Tá, agora eu fiz bosta Eu deveria ter... Eu deveria ter ficado com aquelas coisas lá, mano Mas eu ainda tenho 340, mano 340 é dinheiro pra caramba Eu vou abrir mais uma daquela que eu tinha aberto Qual era que eu tinha aberto mesmo, mano? Essa aqui, King Pack, velho Vamos tentar mais... Mano, vamos tentar mais uma sorte, vai Tudo bem, não tem problema não A gente se ferrou Uma Boom E uma Butterfly 140 140, tá Não foi bom também, né, galera? Não foi bom A gente continua Mas, assim Teria sido melhor, é claro Ter mantido aquelas duas lá Que variam 340 Mas fazer o que, velho? Vamos ver aqui alguma caixa Não tão cara Mas uma caixa Tudo quanto boa Essa Pink Case É 25 dólares É cara Mas vai vir Uma K47 Nion Revolution, cara É, mano Mafia do Cachorro 1,37 Field Tested K47 Será que minha previsão vai ser cumprida? Não vai ser Ai, Dragon Ball Ai, meu Deus Ai Ai, não deu certo Ah, mas não deu Profit Não deu Profit, mano Não deu Profit Chefe? É, MasterChef Cara, ela é bem cara, hein, mano Ó, ó Cara Ela é bem cara Entendeu? Vamos abrir essa parada, mano Porque ninguém riu da nossa piada Mas eu acho que a gente vai ganhar Uma Flype Uma Flip Uma Flipzinha Que merda, mano Esse 65 eu vou abrir umas caixas aqui Mais baratas, ó Por exemplo Tem uma caixa aqui Uma caixa só de Neon Uma caixa Dessa caixa Dragon Mas ela não sei porquê Ela tá Tá me chamando atenção Mas deixa eu ver outras caixas aqui Essa aqui, Dragon Galera, eu gosto de abrir caixa cara Porque eu acho que as caixas caras Normalmente valem mais a pena Tem uma maior chance de vir um item bom Se não vir um Profit Pelo menos eu tenho a maior chance de vir um item bom Agora eu vi um Covert Covert pode vir algo bacana Ah, P90, mano Que merda, tio É a caixa da... Não, a faca não É essa aí, ó Rosa Essa aqui? Fight Club case Vai vir uma luba Ixi, eu tô sentindo, hein Tô sentindo no Dick Uma luba Ai Ai Factor Neo, cara Ah, mano Mano, se ele é um lixo, Paulo Se é um lixo de carro, sério Poxa, abri outra sem querer Oh, oh, Paulo Eu abri sem querer e ganhei o meu novo Eu abri sem querer Oh, my, God All, by Calma aí que agora meu pinto tá doendo, cara Mano, eu tenho 98 dólares Dá pra abrir mais três vezes aquela caixa, Paulo Pau Go Factor Neo Factor Neo Oh Ela é bonita, mas Vou abrir mais Dá pra abrir mais Dá pra abrir mais Não valeu, mas é bonita É uma Glock linda Minimal Air Bacana Mais uma Luvita, cara Opa Isso aqui é bom, hein Valeu Não valeu, não valeu Mas é bonita Não valeu, mas é bonita Vamos lá Mas Minimal Air Não vai também pagar a caixa Quase Nem quase Foi nem metade, mano Essa aqui eu acho que eu vou vender Que aí acho que vai dar pra abrir mais uma Ou será que não Não, não vai dar pra abrir mais uma Eu vou ver aqui alguma coisa no inventário Que eu vou vender Galera Só pra fazer uma conta Eu comecei com 312 Aqui é 277 Só esses dois itens Já dá o Profit, mano Então você vê que esse site É o site do Profitão Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Abrindo caixas Como vocês viram aqui Eu tive um Profitaço Mano, insano Porque Cadê meus itens? Aqui Eu ganhei a Luba de 277 A Faca de 117 Mano, já deu o Profit Porque eu comecei com 320 Aí tem esses itens mais baratinhos aqui Essa Scar P90 SSG Tubarão muito, muito bonito Essa Glock Mano, deu o Profit Foi bacana Esse site aqui Ele é muito novo Ele entrou agora no mercado É o Quickcase Então, velho Aquilo que eu falei, mano Entra agora nesse site Abre uma caixa de graça Vê se você tem sorte Eu quero que todo mundo diga aí nos comentários Qual skin você conseguiu Usando o meu código promocional Código DOG1337 Demorou? Mas então é isso, galera Passe aqui no canal todos os dias Ao meio de e-mail Se inscreva para não perder nenhum vídeo E é nóis, mano Um abraço que eu te vou Para cada um de vocês Passe no canal do Paulinho Que vai estar aí na descrição Que ele também está trazendo conteúdo do CS Muito, muito bacana E é isso, galera Até o próximo vídeo Falou! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.